E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Eu com 11 anos, você precisa ter mais de 18 anos para jogar este jogo, data de nascimento, 1 Doom de 1562. Homens com 30 anos nos anos 80, homens com 30 anos em 2024, eu, vou dormir, meu cérebro, decepções, paranoias, crise existencial. Pai, tá ocupado? Sim, tô fazendo mano brownie no FIFA, mano, brownie, deixa quieto. Meu anjo da guarda, indo comigo no trabalho, às 6 da manhã. Estou até sem ar já. O relógio do Benio. Enio? Benio? Sei lá. Aquele boneco que ele gosta. Se precisar de mim, pode me chamar a qualquer hora. Eu também. Minha reação quando eu vejo que a pessoa tá sendo massacrada por expor a mesma opinião que eu. Eu depois de gastar todo o meu dinheiro. A pessoa que ainda tem. Nos meus mortais. Como é esta o semestre? Estou vivo, porém não sei quanto mais poderei aguentar. Eu com 24 anos. Adolescentes de hoje com 15 anos. Meu cérebro, quebre. Eu, por quê? Meu cérebro, apenas quebre. Eu depois do almoço. Não tem nenhum doce nessa casa. Quando eu levanto, muito rápido e fica tudo preto. Eu. Minha hora chegou. Finalmente nos podemos sentir representadas. Literalmente eu. Não gosto de fofocas. Fulano. Tu ficou sabendo que... Eu. Prossiga. Vini Jr. Estou sendo oprimido não aguento mais. Ele no outro dia. Torcedor no outro dia. Ai ele comeu muito sorvete. Ai ele virou um napolitanos. O meu não veio brinquedo, tia. Pai amado. NASA. Um meteoro irá passar a no bilhão de km da Terra. Capa do site de notícia imediatamente. Na minha cabeça eu tinha certeza que se eu participasse, venceria tudo. Te chamam de sortudo, mas não fazem menor ideia do quanto você batalhou. Eu. Eu tentando manter o sono, enquanto vou ao banheiro às 3 da manhã. Como meus amigos acham que é minha situação financeira. Quando você é uma pessoa fria e te abraçam. Amanhã eu arrumo. Quando eu chegar em casa vou estudar. Eu quando chego. Que lindas as suas unhas. 5 minutos depois. O jovem de hoje só pensa em uma coisa. Aproveitar um aniversário ao máximo é voltar pra casa assim. Você precisa aprender a investir seu dinheiro. Eu investindo meu dinheiro. Coé truta. Essa pirâmide vai cair irmão. Vai não. Não tem como ela cair. E a gravidade? Que gravidade? Newton ainda não nasceu. Quando colocavam o professor de educação física para vigiar a prova de matemática. O homem. Morre. Mas não suas ideias. Napolitano Bonaparte. Quando vejo o ator Tiller James em outras séries. Olha lá o Chris. Te comprei um carro. Ou uma cozinha nova. Ou um avião. Você decide. Planta. Desenvolve uma toxina para afastar predadores. Humanos. Brasileiro 1. Wichat GTT Zero. Você conhece o Mario? Que Mario? Trabalhar. Neuro Activation. Atestado. Mãe. Esse jogo que você colocou para o seu priminho jogar parece bem divertido. O moleque duas horas tentando passar a primeira fase. Criança de 5 anos perguntando por que. Filósofos. Hoje o Doug Caramelo me deixa em paz. Hoje ele não consegue dar fuga. O tomate que eu tirei do hambúrguer vendo eu colocar ketchup nele. Eu pensando como sai de 800 reais para 22 reais. Finalmente comprei meu iPhone. E se eu deixar o curso em montar um bar ao lado da faculdade? Depois dos 20 anos, você só sobrevive assim. Márcia corre aqui. Sua TV desmaiou. Quando você saia para caminhar pela rua com seu aprimos antes da ceia de Natal. Mulheres conado chegam aos 20. A cada dia mais gotososa. Homens quando chegam aos 20. Pois irmã, calvície é foda. Oi, vi que você tirou o nome do seu namorado da bio. Queria saber se tá tudo bem. Primeiro encontro. Ela. Ele. Bola taca no chão. Jogadores de vôlei. Minha mãe às 6 da manhã. Só te acordei para avisar que vou ali. Eu. Teu bairro é seguro? Claro que sim. As crianças do meu bairro. Toca na lleva. Cordoba taca no chão. A jeite é o ônude de vôlei. Tuba taca no chão no chão. Tuba taca no chão. Sempre vai. Mãe ass intrância. coaste de vôlei. Tuba taca no chão. Tuba taca no chão. Č! Tuba taca no chão. Tuba tem uma alaada. Legendas por TIAGO ANDERSON